Pessoal, hoje eu estou aqui com a Jaciane, que é músico-terapeuta dos Remédicos do Riso e também o Rogério, que já esteve também em outras oportunidades aqui falando no programa também, a respeito dos Remédicos do Riso. E não sei se vocês estão lembrados, no primeiro ano ainda do programa, três anos atrás, a gente já gravou com eles falando sobre o Fórum da Alegria em Saúde e agora esse ano já é a sétima edição, é isso Jaciane, tudo bem? Oi, tudo bem Karina, é um prazer estar aqui com você, podendo falar sobre o nosso Fórum, o sétimo Fórum da Alegria em Saúde e esse ano o tema é Algo a Mais. Algo a Mais, o que seria então, conta pra gente esse Algo a Mais. Algo a Mais no sentido de quando você tem na vida uma situação irreversível, tá? Você vive algo que não tem como você mudar e aí você acaba trazendo de dentro de você a capacidade, a resiliência de continuar a sua vida, mesmo com aquela situação de sofrimento, de dor, mas você consegue transformar isso, né? Então esse Algo a Mais, muitas vezes a gente vive situações assim, né? A gente tem assim N situações e exemplos em muitas famílias de perdas, de acidentes, de situações que a pessoa realmente tem que mudar a vida dela inteira. E essa capacidade do ser humano, de resiliência, nós temos, só que é algo que precisa ser realmente trazido, explorado, né? De dentro da gente. Então o nosso tema esse ano, ele vai falar disso. E como funciona, na verdade, o Fórum da Alegria em Saúde? É assim, é um dos trabalhos, dos remédicos do riso, né? Que acontece todos os anos. A gente faz na sexta-feira as oficinas, depois o Rogério vai estar explicando melhor como isso acontece. E no sábado, nós estaremos o dia todo, todo reunidos, num local onde trazemos palestrantes, pessoas que vêm colaborar, né? Com a gente, trazer a sua experiência, a sua bagagem profissional, pra que a gente possa... E todo ano tem um tema diferente, né? Então esse ano é Algo a Mais e os profissionais vão estar falando sobre isso. Não só profissionais, a gente também vai ter pessoas que vão dar um depoimento, né? A respeito disso. Então é um dia de grande festa. É um dia, sim, onde a gente brinca, a gente ri muito, mas também a gente se emociona e chora muito. Então as emoções, elas ficam afloradas, né? A gente sai com o coração preenchido. Que máximo que é isso, gente! E Rogério, conta aqui, todo mundo pode participar? Pode, pode sim, Karina. O evento, ele é aberto pra comunidade em geral. Não precisa ser palhaço, não precisa. Qualquer um pode participar. Ele será assim, no sábado, na sexta-feira, dia 23, à noite, lá no Colégio São Lucas, em Jaú, aqui, os inscritos poderão optar em fazer uma das oficinas iguaizinhas as que são feitas com nós, com os Emélicos do Riso, na preparação e na manutenção do grupo. Depois, no sábado de manhã, a partir das oito horas, lá na FATEC, serão as palestras e a interação com o grupo Remédicos do Riso. Então, só frisando, sexta-feira, dia 23, à noite, a partir das sete horas da noite, no Colégio São Lucas, as oficinas. Teremos lá, oficina de mágica, oficina de psicoterapia, musicoterapia, que é o caso da Jássia, ela vai estar lá fazendo a oficina de musicoterapia, artes cênicas, motivacional e mágica também. Ai, que legal, né? E aí, depois, no sábado, nós teremos vários palestrantes, né? Entre eles, o Dinho Felipe, ele vai fazer uma palestra lá pra gente, a doutora Juliana, que cuida da parte de paliativo do Hospital Amaral Carvalho, o doutor Eduardo Pracúcio, né? E também a professora Maria Helena, que vem de fora, né, Jássia? Vem fazer uma visita aí pra gente, fazer uma palestra. E também nós estamos aí com uma palestra surpresa, hein, Karina? Ah, é? Surpresa? Não vai contar nem aqui pro programa? Não, nós vamos aguardar. É assim, as inscrições já começaram, e quem já entrar, ou no site do hospital, no Face do hospital, já tem a programação e já tem o nome dessa pessoa que vem, tá? Ah, é? Sim, sim. Pronto, começou. Começou. Muito bem, esse ano eu não vou poder participar do fórum. Não? Não, porque eu tô com a pensão atrasada, brincando. Sim, mas... Não é do fórum, não é do fórum? Não é do fórum? Quem prevista aqui fui eu, porque eu sou Karina Andriotti, da TV Louvre. Ah, tá. Nossa! Agora eu fiquei confuso. O que é, Karina? Então, né, agora eu tô... não sei. Aqui é água com gás, com o meu... com o meu chefe aqui, com gás. Ó o gás! Ó o gás! Não ouviu, MC? Ó o gás! Água com gás. Tá recolhido? Oi. Não, eu não ouviu, mas podemos... Você viu o meu mega hair? Nossa, que chique! Porque eu sou Karina Andriotti, da TV Local. Como é que é, risada? Segura o microfone aí. Ó, eu sou Karina Andriotti. Já que eles falaram, o que eles vão fazer? Vamos falar que eles vão fazer também. Não, deixa eu falar primeiro, que eu não sou. Vamos convidar eles. Ah, é verdade. A nossa oficina. Nossa, você montou a oficina? Eu não sabia, eu tô com carros. Fico um pobre, mas pode fazer lá. Nós vamos dar uma oficina de mágica. Nossa, é verdade? É, nós vamos convidar vocês, entendeu? Quer sentar? Não, não, eu vou sentar, eu vou sentar. É a idade. A Karina Andriotti vai ficar aqui. Karina Andriotti. Aperta. Aperta. Vamos convidar vocês. Aperta, aperta, aperta. Nós vamos convidar vocês para a nossa oficina. Sexta-feira, que dia que é? 23. 23. Junho. De junho. E você não perguntava? Dia 23 de junho. É que eu perdi o escrito. Eu perdi o escrito. Eu perdi o escrito. Então assim, vocês vão ir para a oficina, nós vamos dar uma oficina de mágica. Eu ia, a palavra virada é assim, ó, quando eu faço mágica, é mágica, quando ela faz é bruxa rinda. Então, deixa eu falar, tá, Fê? Porque eu sou Karina Andriotti, da TV Local, e eu fiz mega hair. Olha o meu mega hair. Mega hair? Mega hair. E aí, eu contratei um médico, menino. Você não sabe o que eu fiz? Foi eu. Café com leite. E ele fez, ó, pixectomia. Fez o quê? Pixectomia. 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 É, chegue bicho. Você põe bicho na pele. Você põe abelha, pra pele ficar doce. É. Então, mas eu, olha, olha meus bichos, olha. Mas dá pra, as mulheres que estão nos assistindo, se quiser melhorar a expressão facial, faz um nosso bichinho de pó, entendeu? A gente aplica abelha, pra pele ficar doce. Viu? E tem a galinha pintadinha. É, você viu? Galinha pintadinha, abelha, o que você quiser. É tatuagem. É tatuagem. Não, é bichitomia, chico isso. Isso é coisa chica. É pra gente ficar elegante. Por que você não vê assim? Eu não pareço a Gisele Bint? Parece. Eu não pareço. Olha, olha, Rogério. Eu pareço. Eu tenho duas mãos. Olha, dá uma olhada na cut dela. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Aqui eu implantei lesma, tá longevidade. A velhinha vai alcançar uns 120 anos. 120 anos. Pelo amor de Deus, 120 anos. Quem que aguenta? Agora é comigo? Se é dá pra virar ou se é a Karina? Então, agora já misturou. Fiquei confuso agora. Fiquei confuso. Misturou as personalidades, né? Viu até a informação, né, Karina? Vamos só repetir, ó. Sexta-feira à noite, dia 23, no Colégio São Lucas, a partir das 7 horas da noite, as oficinas, tá? Quem pode fazer essa oficina? Os inscritos, que no ato... Muito obrigado. Que no ato da inscrição optam por uma das 7 oficinas. Como eu disse, musicoterapia, que é a da Jace. Psicoterapia, que é a da Daniela Parra. Psicologia, que é a da Jennifer. Motivacional, que é a do Wellington. A Artes Cênicas, que é a do Tota. E a de Mágica, que vocês já viram a propaganda da oficina de Mágica, né? Sei, eu sou intérprete de livros. Tá, tá. Entendeu? Eu sou intérprete de livros. Quem tá em casa é pra entender o que você tá falando. No sábado, dia 24, de junho, a partir das 8 horas da manhã, lá na FATEC, nós estaremos lá. Serão as palestras que eu já disse. E aí, pra participar de tudo isso, a pessoa, ela tem que entrar. Ela tem que enviar um e-mail para fórum alegria, arroba amaralcarvalho.org.br e solicitar a ficha de inscrição. Rapidinho, ela vai receber essa ficha, ela preenche, aí ela vai fazer uma contribuição pro fórum. Até o dia 31 de maio, o valor dessa contribuição é de R$ 35,00, depositado na conta do Hospital Amaral Carvalho. Após essa data, o valor passa pra R$ 40,00, também depositado na conta do Hospital Amaral Carvalho. E o que é o retorno disso aí, gente? A pessoa, ela vai poder participar das oficinas na sexta-feira à noite. No dia do evento, ela ganha uma camiseta. Ah, eu ia perguntar. Vai ter coisa de comer também? Vai, vai. No dia do fórum, lá no dia 24, ela ganha uma camiseta estilizada com a logomarca do fórum. Coffee break. Eu vou, então. Agora eu vou. Vai. Eu vou. Coffee o quê? Coffee break. Coffee. É, ó, café, café. Café. Aí também, durante o almoço, nós vamos servir alguns salgados, como foi feito ano passado também, alguma coisa bem leve. Retorna um outro coffee break no intervalo, né? E depois finaliza por volta das quatro, quatro e meia, eu acredito, esse ano, tá bem? E durante o evento também vai ter pipoca, vai ter sorvete, vai ter uma série de coisas lá. Então, essa contribuição que nós pedimos, Karina, é para ajudar o custo do evento. Porque boa parte do trabalho, boa parte do trabalho, todo o trabalho do fórum, ela é em caráter voluntário, tá? Ninguém cobra nada para estar aqui, tá? Então, com R$35,00, tem uma camiseta. Até dia 31 de maio. Ah, tá. E tem coffee break, tem lanche. Coffee break, lanche. Coffee break, de novo, sorvete. Gente, tá barato pra caramba. Com direito a chorar e rir. Ah, com direito a chorar e rir. Eu vou perguntar uma coisa para o Rogério. Pode. O Rogério, que é o coordenador dos remédicos do Rio. Viu? Se eu não tiver e-mail, eu posso mandar um inteiro? Sei. Olha o que eu tenho que escutar. E também, se alguém quiser alguma informação por telefone, é 3602-1201, falar com a Jaqueline. Ou também pode entrar no Facebook dos remédicos do Riso e mandar lá uma pergunta através de mensagem. Ou na página também dos remédicos do Riso, do Facebook, que rapidinho a gente responde já e tira dúvida dessa pessoa, tá bem? Pessoal, na sexta-feira, as oficinas são sete e uma delas é da Jace. Isso. Jace, você quer contar alguma coisa da oficina sua? Então. Conta, Jace. Conta, Jace. Conta, Jace. Tá bom, vai. Vocês me convenceram. A maioria venceram. Todo ano é muito prazeroso fazer essas oficinas, porque as pessoas vêm de muito longe, né, Rogério? Lorena. Lorena. Bauru. Bauru. São Carlos. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Então as pessoas vêm de muito longe, Karina. É muito bacana. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso do Norte? Mato Grosso, Café. É. É, 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 menos. As pessoas vêm e elas, elas vêm com vã, enfim. Rio Claro. Rio Claro. É, uma Analandia. Analandia. Estou lembrando a cidade. Desculpa ter interrompido. Não, isso mesmo. Me ajuda porque são muitas cidades. Então, é muito bacana porque essas pessoas, elas vêm e elas ficam inspiradas, Karina. O fórum, ele tem esse contexto. Eles inspiram, inspiram as pessoas a fazerem algo, sabe o algo a mais? Além do trabalho, de ir pra casa, né, de fazer o passeio do final de semana, é algo assim. Pô, o que mais eu posso fazer? Eu posso ajudar alguém. Eu posso me dedicar ao outro. Então, elas voltam pra casa muito inspiradas a fazer algo a mais, inclusive nas suas vidas. Ah, eu não tenho algo a mais. Tenho algo demais. Demais? Tem minha sogra que é demais. Tchau. Minha sogra é demais. É um trabalho mesmo maravilhoso. E você que tá aqui, olha, vem gente de tão longe, então participar. Você que tá aqui perto, faça já a sua inscrição, então. Se você não tiver e-mail, faz e só tiver inteiro, né? Se você tiver só inteiro, você manda uma mensagem lá no Facebook. O Zap Zap também. O Zap Zap também. O Zap Zap. O Zap Zap. Podemos pensar nessa possibilidade. Eu sou moderno, entendeu? Eu sou o cara moderno. Eu sou o palhaço high-tech, entendeu? High-tech. É, ixi, tecnologia é comigo. 3.0. É meu marketing digital. Então, venha participar aí do sétimo fórum da Alegria em Saúde. Porque o fórum lá tem processo. Não é isso. Vai ter processo? Já falei pro senhor, tô com a pensão atrasada. Não dá pra ir no fórum. Mas eu acho que lá vai ter processo, viu? Eu acho bom ser no índio, o Cafacolete. Não. Porque lá tem... Na verdade, o fórum lá é um encontro de pessoas pra passar um dia diferente. Entendeu? Não é fórum de processo, não é? Eu pensava que era de processo, sabe? Não, não, não. Então, se eu entendeu, você pergunta pra ela. Porque eu tenho sério bem inteiro, só tem meio. Eu tenho meio, é metade, metade. O meu é metade, e a outra metade já é. Porque é a idade, já, Café. É a idade. A idade. Mas ela foi aí, como é que é a bicho? Eu fiz bichotomia. Bichotomia. Bicho de bicho. Olha a bolsa de gelo aqui, ó. Bolsa de gelo? É, é porque eu vi uma foto da moça, de uma moça na TV, assim, ó. Olha assim, Rogério. Na TV não, no Facebook. Assim. Não é bom? Aí, eu fiquei assim, emocionada de ver. Ela ficou linda, linda, linda. Aí, eu resolvi fazer essa bichotomia aqui, o Cafacolete fez pra mim. E nós conhecemos essa moça? Pelo amor de Deus, eu não escapo, né, gente? Não escapo de nada. Olha só. É da cara. Ó, é da cara. Você pode entender, tá bem? Que, ó, tô igual ela, ó. Ah, tá. Ó. Tá. Igualzinha. O que você acha? Eu sou modesta, eu já fiz escova agressiva. Agressiva. Bem agressiva mesmo. Eu vi, ele é curto, que não vai fazer minha carreira. É escova agressiva. Gente, pra finalizar, então, fica aí o convite pra você participar, inscreva-se já, porque as vagas também são limitadas, né, Rogério? São 300 vagas, Karina. E acabou, acabou. Não tem como a gente colocar, porque... Não tem 301. Não tem, porque a FATEC comporta 300 pessoas. Então, nós não temos como colocar, que nem falou o café, 301. Todo ano, logo. E pra participar das oficinas, os primeiros que se inscrevem, né, que escolhem. Justo. Na verdade, assim, são sete oficinas. E se você quer fazer uma oficina específica, seja rapidinho. Porque pode ser que, de repente, aquela que você queira, na ocasião da sua inscrição, se demorar muito, já esteja já lotada. Então, não espere nada, não. Faça já a sua inscrição. Rogério, obrigada mais uma vez. Jaciane, obrigada. Adorei. E vai ser, claro, de novo, outro sucesso aí, o fórum deste ano também. Não tem o Ligue, já? Agora, inscreva já. É isso mesmo. E nós é que agradecemos e contamos com a sua presença no dia do evento lá. Tá bem? Estaremos felizes. Com certeza. Obrigada, gente. Um beijo, pessoal. Um beijo do Mala. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma